Já há alguns anos o estado do Espírito Santo ostenta uma triste liderança e se encontra entre os principais estados brasileiros com o maior número, com o maior índice de violência contra a mulher. Aqui em Vitória as coisas se atenuam na medida que quando a mulher hoje é agredida ela dispõe uma delegacia especializada para buscar algum tipo de amparo e este é o tema dessa conversa em nove minutos. Vamos começar com a delegada titular da delegacia especializada no atendimento a mulher aqui de Vitória, a doutora Arminda Rodrigues. Doutora Arminda, qual a média de denúncia recebida mensalmente em sua delegacia? Nós temos recebido uma média de 120 mulheres mensal. Isso dá uma faixa de quase que 8 a 10 por dia. E no caso toda a denúncia evolui para o inquérito? 90% dessas ocorrências evolui para o inquérito. Hoje, por exemplo, nós estamos com uma faixa, fechamos 2012 com uma faixa de 1.600 boletins de ocorrência e tivemos 1.100 inquéritos instaurados, quer dizer, quase que 80, mais de 80%. E no caso de agressão das denúncias, elas se referem à agressão verbal, agressão física, agressão moral. Qual o tipo de agressão? Nós temos, assim, uma diversidade de agressões. A gente tem notado que o índice maior, na realidade, não é de agressão física, são de agressões verbais e ameaça, aquela que deixa a marca na alma. E eu acho que por entender, por pensar que somente vai preso se agredir fisicamente, tem sido mudada essa tática no sentido de que os homens agora, às vezes não batem, mas diminui a capacidade psicológica da mulher, ao ponto, né, reduz essa capacidade. E ele pensa que isso não é um crime. Agora, qual o encaminhamento dado no caso de agressão dessa? Agressão psicológica. É uma agressão psicológica, no caso, a mulher vai lá e relata que foi acusada, foi xingada, né? Qual é o procedimento? O que vocês fazem? Pois é, nós temos, além da gente fazer aquele procedimento criminal, né, que é o registro do boletim, que é o próprio inquérito, o via vítima e o indiciado, a gente também fazer esse encaminhamento para que ela possa estar fazendo esse acompanhamento junto à Casa do Cidadão, onde temos lá um acompanhamento psicológico, assistente social e psicóloga, que vai estar conversando com essa mulher, com esse marido, né? A própria justiça, a juíza mesmo da vara exclusiva de violência da mulher, quando ela dá uma decisão, uma das decisões que vem na medida protetiva é que esse homem, compareça ao assistente social e à psicologia para fazer esse acompanhamento. Isso já é uma praxe. Mas antes disso, ele terá comparecido também na delegacia para ser ouvido pela senhora? Não, assim, antes ela vai à delegacia, a gente faz esse procedimento e nós fazemos esse encaminhamento. E lá a juíza acolhe e como a justiça que tem esses profissionais, ela faz esse acompanhamento por lá. A gente sempre faz esse encaminhamento. Vocês fazem lá a audição das partes? Isso, nós fazemos audições, o inquérito, pedimos prisões, caso necessário, né? Conduzimos o homem. Todo esse trabalho... Mas na delegacia não ocorre um esforço de conciliação ainda, não? Não, nós não temos, na realidade, um tempo, porque são muitas ocorrências. Sim. Então a gente tem o tempo suficiente de estar fazendo aquele trabalho ali. Nós não conseguimos fazer essa conciliação. Nós temos junto a promotoria, vamos dizer assim, a promotoria também tem alguns assistentes sociais de escola que ajudam a fazer essa conciliação. Agora, veja bem, a partir do momento que a mulher oferece, faz uma denúncia, registra uma queixa, instaura-se um procedimento, né? Durante esse tempo, até que o marido, o agressor, seja chamado juiz, ela não fica um tanto quanto a amecer do agressor? Pois é. Normalmente, quando as mulheres, aquelas que são agredidas e que estão casadas com os maridos, a gente faz aquele pedido de medida protetiva e de afastamento do homem ao lar. Esse pedido, ele vai para a juíza dentro do que é, no mesmo dia, no máximo dia seguinte. E desde 48 horas, essa juíza, ela tem o dever legal de estar dando uma decisão. E isso tem ocorrido, normalmente, no máximo 10, 15 dias, essa decisão chega, esse afastamento dele do lar. Então, muitas vezes, a gente não chama o cidadão logo em seguida, porque às vezes elas vão à delegacia sem que eles saibam. Então, assim que a juíza decreta a medida protetiva, a gente já intima ele, a não ser aqueles casos mais graves que a gente busca no mesmo dia, na mesma hora, né? E aí ele já fica sabendo, nós mesmos damos intimado para ele, você sai, espera a decisão judicial e se você voltar, você vai preso. E tem sido eficaz esse procedimento? Tem sido eficaz, tem sido bastante eficaz. A não ser aqueles casos em que as próprias mulheres resolvem dar uma segunda chance e aí elas mesmo convidam, eles conversem e eles voltam para casa sem que a justiça fique sabendo. Aí é que mora o perigo, né? Aí pode ser que tenha uma nova recaída e que possa ocorrer uma coisa mais grave. Mas, normalmente, isso tem eficácia. Mas na sua experiência, aí a questão de feeling, sensibilidade feminina também, esta segunda chance não tem funcionado? Não, muitas vezes tem. Essa segunda chance, quando é feita junto a esse acompanhamento psicossocial, ele tem um bom efeito. Agora, os dois sozinhos não conseguem, né? Normalmente, quando o homem se dispõe, aí a psicóloga, aí a assistência social junto com a mulher fazer esse tratamento, isso aí dá resultado. Agora, quando os dois, por conta e risco, não dá certo. Aí volta aquele reencaminhamento para a delegacia de novo, volta para a fila, vamos dizer assim, começa tudo outra vez. E aí gera uma coisa mais complicada, que aí acaba ele ficando preso, né? Porque aí, na realidade, a segunda vez é pior do que a primeira. Até porque tem um agravante aí, né? Tem um agravante, né? Porque se ele teve oportunidade de uma medida protetiva no primeiro momento, na segunda, a gente não dá nem uma fiança mais. Ele vai requerendo a justiça, essa fiança. Porque quebrou, né? O ano tido, né? Então, isso tem agravado, realmente. Em nove minutos, nós contamos com a presença da delegada especializada no atendimento à mulher de Vitória, doutora Arminda Rodrigues. A gente volta já. Voltamos com nove minutos, que traz hoje a presença da delegada especializada no atendimento à mulher na delegacia de Vitória, doutora Arminda Rodrigues. Doutora Arminda, o número de agressões, denúncias, a senhora falou aí na faixa de mais 100, 110 por mês, né? Esse número de reclamações, de denúncias, tem aumentado porque aumentou as agressões quanto à mulher ou as mulheres passaram a denunciar e não querer mais que uma agressão seja tratada como coisa de marido e mulher, onde ninguém deve meter a colher? Não, na realidade, existem esses dois fatores, né? A violência, ela sempre existiu, mas a gente tem visto que as mulheres hoje estão mais dispostas a denunciar, né? E quando você toma o depoimento de uma mulher agredida, ela vai dizer pra você ele sempre me agrediu, ele sempre me xingou, ele sempre me maltratou, mas tem uma hora que ela rompe com esse silêncio e ela vai fazer essa denúncia, né? E como a gente hoje, a gente tem dito que, antigamente se falava, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher, realmente. Hoje os vizinhos metem a colher porque eles podem fazer a denúncia e a gente vai lá e a polícia não mete a colher, mete a algema, né? Então, quebrou um pouco esse paradigma de que hoje não mete a colher. Os vizinhos estão metendo a colher, a gente recebe muita denúncia anônima, muito no disco denúncia no 181 e a gente cumpre todas, a gente vai lá, verifica e muitas vezes os vizinhos fazem, as mulheres, às vezes elas mesmo se escondem, não, não aconteceu, mas quando a gente vê que é uma coisa mais grave, nós somos a providência. Agora, doutora Armin, a senhora doada sua experiência, alguns anos de delegacia e tal, está passando a hora de tentar explicar esse comportamento masculino, não? Pois é, como a gente tinha conversado antes, o homem, ele sente que ele está perdendo uma força, vamos dizer assim, no mundo, nem é no mundo financeiro, talvez seja até no mundo espiritual mesmo, aquilo que ele acha que ele tinha, aquele poder, que hoje as mulheres estão rompendo, então ele não consegue trabalhar isso, eu acho que precisa ser trabalhado um psicológico, por isso a nossa juíza determina que ele vai lá fazer um tratamento psicológico, para poder começar a entrar na cabeça que hoje não é mais isso. É, não acabou, não, assim não, como diziam os antigos, se fosse mandar, esse elefante era dono do circo, né? Com certeza, pelo tamanho dele. É, então o cara vai querer resolver na porrada, na pancada, né? Então, mas eu acho que é um aprendizado mesmo, eu acho que o homem está pedindo socorro, eu acho que o homem, sem perceber inconscientemente, ele não está sabendo lidar com essa nova mulher que veio para o mercado de trabalho, muitas tomaram os postos de trabalho de muitos homens, até por a questão de competitividade, se mostrarem mais equipados, né? Eu sempre sinto o exemplo aqui dessa casa, vai na faculdade, vai em qualquer ambiente corporativo, que a presença da mulher já é predominante. E eu acho que o homem está precisando de ajuda no sentido, talvez a juíza nesse caso realmente esteja fazendo o melhor procedimento. Até mesmo porque a gente tem visto também uma outra situação que corrobora com essa sua fala, é que muitas vezes a mulher, ela está sustentando a casa e o homem, ele fica um pouco depressivo e aí ele se envereda pelo caminho da bebida e da droga. Aí, ao invés dele, ele acaba perdendo mais força, porque ele está, ele se torna um alcoólatra ou usuário de droga e ela tenta ajudar e nessa tentativa de ajuda, ela vai sair para o mercado de trabalho e ele não aceita. Ele não consegue arrumar um emprego, mas também não aceita que ela sustente a casa. Isso também gera uma... Não, está uma coisa doentia, né? Porque você tem um sentimento... O primeiro é o seguinte, o primeiro aviso é o sentimento de posse. A mulher é uma coisa do homem, né? Perdeu-se isso. Aí deu o sentimento de segurança a esse homem. Então, isso aí já basta para infernizar uma relação conjugal. Agora tem um caso pior ainda, um caso pior que eu estou dizendo que os homens estão pedindo socorro e talvez isso não tenha se percebido. O homem não aceita a separação. Normalmente mata. Normalmente ele mata, ele tenta forçar, né? Então, nós estamos com um dado doentia da sociedade, talvez não possa ser resolvido só na delegacia. Com certeza, não dá para ser resolvido só na delegacia. A gente precisa de, como você falou, de um socorro geral, né? Hoje, aquelas mulheres, como você falou, até esqueci de dizer aqui, que foi denunciar o marido e ainda não teve aquela decisão decretada pela justiça, em alguns casos nós temos que tirar ela de dentro de casa, ela e seus filhos e colocar na casa-abrigo. Aqueles casos mais extremos nós temos que colocar. Nós temos mulheres que têm maridos que são traficantes. Esses também não aceitam mesmo. Então, você tem que ir lá no morro, tirar essa mulher e colocar ela num lugar mais seguro até que essa decisão saia ou até mesmo que, às vezes, assistência social e psicólogos consigam um novo endereço, uma nova moradia para ela. É muito complicado. Não é uma coisa de você se resolver, assim, de uma hora para outra. Porque tem os filhos, tem o efetivo. A mulher gosta do cidadão. E tem a estrutura familiar ali, né? Toda a estrutura familiar. Não é só o homem que ela está separando. Não é só o homem. Como é que fica a casa dela? Como é que fica? Por exemplo, a casa-abrigo aceita a criança até 12 anos. Mas ela tem de 13, de 14, de 17. Para onde vai ser as crianças? Essas crianças precisam estudar também. Elas vão para a escola. Então, são um aglomerado de situações que fazem com que, muitas vezes, ela continue ali naquela situação ali de violência. Mas vai ter uma hora que ela vai romper. Agora, a orientação para a violência, eu diria o seguinte, a orientação para a violência, ela é influenciada pelo nível sociocultural? Não vou dizer socioeconômico, sociocultural? Não. Ela não é nem pelo sociocultural, nem socioeconômico, né? Nós temos mulheres de todas as faixas da sociedade vítimas de violência doméstica. Temos, sendo certo, que aquelas que mais denunciam são as mais de classe baixa e classe média. As mulheres de classe alta, elas são as que mais sofrem em termos de violência psicológica. Porque a primeira coisa que o marido faz é tirar dela algumas coisas que ela está acostumada, como uma academia, retira os filhos de uma escola boa, corta, tira carro. Às vezes ela está acostumada a levar os filhos ou ela sair para um shopping de carro, e aí, de repente, ela se vê sem dinheiro, tira os cartões de crédito, sem dinheiro, sem carro. Ou seja, ela não tem mais nada, a vida dela é aquilo ali. E aí ela não tem nem uma condição financeira para conseguir uma, para pagar um advogado. E aí isso, para ela, já é mais uma... Ela se sente, vamos dizer assim, não vamos dizer humilhada, mas de uma forma ou de outra, com a sua baixa autoestima menor. Isso faz com que ela não consiga nem sair daquele lugar ali. Muitas vezes, uma delegacia, só chorar. A senhora acha que agressores reproduzem algum padrão de agressão que eles aprenderam? Com certeza, né? A violência, de todas as formas, principalmente a violência doméstica, ela é reproduzida. Então, aqueles filhos, os filhos novos hoje, os rapazes hoje de 25, que a gente tem visto 25, 30 anos, que estão fazendo, que estão reproduzindo, na realidade, essa violência em suas atuais casas. Porque já viram os pais, o pai fazer isso com a mãe e a mãe aceitar, em aspa, né? Ou seja, na época da mãe, ela não tinha todo esse aparato, ela não podia ir em uma delegacia sozinha, tinha que ter autorização do marido. A lei não dava nenhum tipo de proteção, então ela era obrigada, entre aspa, a ficar calada. E isso vai passando para as crianças como se fosse uma coisa normal. Um direito, portanto, de agredir. Isso, um direito de agredir. Então, ele vai fazer isso, vai reproduzir isso na família nova dele, sem perceber. Agora, uma recomendação da Doutora Armin, do mulher que for agredida, qual o procedimento? O que ela tem que fazer? É, primeira situação, primeira coisa que ela, quando a gente, que ela chega na delegacia, a gente fala para ela todos os direitos que ela tem. Primeira coisa, então, é procurar a delegacia. Procurar a delegacia. Que fica onde, Doutora Armin? A nossa delegacia fica ali na reta da Penha, atrás da chefatura de polícia, próximo ao março. Ela tem que procurar a delegacia. Lá ela vai receber toda a orientação dos passos do que vai acontecer de para frente. E a gente dá esse passo a passo para ela de forma que ela se sinta segura. Hoje, ela não pode ter mais medo. Quanto mais medo tem, mais psicologicamente a balada ela vai ficar. A orientação. Procure uma delegacia mais próxima do seu bairro. Cada município tem uma delegacia DEAN, Mila Velha, Serra Cariacica e Vitória. E cada uma tem uma delegacia, tem uma delegada e uma equipe que ali vai orientar essa pessoa de todas as formas. Agradeço muito, Doutora Armin, da sua presença aqui no nosso Nove Minutos. Nós também agradecemos. E a gente deixa aqui que é muito importante a gente estar participando desse tipo de debate, porque as pessoas aí, elas começam, elas também vão aprender e conhecer os direitos. Muitas que não vão à delegacia, que não iam, com certeza já vão estar ligando para estar pegando algumas informações. E pode ligar que a gente está lá. E não precisa ser agressão física não, xingamento também. Xingamento, expressão psicológica, perturbação da tranquilidade, excesso de ligação de telefone, e-mail, qualquer tipo de violência. A própria mulher sabe quando ela está sofrendo uma violência. Grato novamente, Doutora Arminda. Obrigada. Em Nove Minutos, a presença da delegada especializada no atendimento à mulher de Vitória, Doutora Arminda Rodrigues. Até já. Sou passageiro do tempo Tentando entender Erro e acerto Tentando os caminhos Aprendendo a viver Tentando os caminhos Tentando os caminhos